Olá, bom dia a todos. Meu nome é Andrews. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer a presença do professor André, do professor Henrique e a presença do Felipe, que humildemente aceitaram participar da mesa de debates de hoje. Então, o tema que eu escolhi para fazer essa apresentação se chama Planeta dos Macacos, o que a ficção traz à realidade. Mas, antes de começar a falar sobre o tema proposto, eu gostaria de falar para vocês o que me motivou a fazer essa apresentação hoje e o que me motivou a criar uma página chamada Comportamento Primatológico, que essa página foi criada em 2016, faz um ano mais ou menos que eu criei ela. E o que me motivou a gostar tanto de primatas e a gostar de comportamento animal são duas coisas. Primeiro, eu, ao ir ao Museu de Zoologia, fazer uma entrevista com a professora Maria Isabel Landim, eu falei para ela que eu tinha um grande interesse na área da evolução, na época, e que eu gostaria de fazer algo relacionado à linha de pesquisa dela, que seria a percepção de público nos museus de zoologia, nos museus em geral, desculpa. E aí, conversando com ela, ela ofereceu para mim um tema muito interessante, que seria como ensinar as pessoas a trabalhar com filogenia, a trabalhar com cladograma. Porque o Museu de Zoologia, na nova exposição, procura-se deixar claro para as pessoas como que se deu a evolução de determinadas espécies, de determinados táxons. Então, conversando com ela, ela falou, olha, é muito interessante se você conseguisse fazer um trabalho com primatas, tanto com primatas não-humanos e com primatas humanos. Então, o trabalho proposto seria trabalhar com a percepção de público sobre a evolução dos primatas, né? Então, esse trabalho era tentar desconstruir o pensamento que as pessoas têm, que é que a gente se metamorfoseou do macaco direto para o humano, né? E muitas pessoas hoje ainda perguntam, ué, já que a gente surgiu dos macacos, por que que hoje os macacos não se transformam em humanos, né? Então, foi pensando nisso que eu escrevi meu projeto e comecei a me aprofundar no estudo dos primatas. Então, no meio desses estudos, eu acabei encontrando um livro do Franz De Waal chamado Eu, Primata, e ao ler esse livro, eu comecei a achar interessante como ele abordava a sociedade dos primatas, tanto a sociedade dos primatas humanos, como a sociedade dos primatas não-humanos, que no livro, no caso, ele trabalhava com os chimpanzés e bonobos, mostrando as duas vertentes de cada um e comparando com a nossa sociedade. E a partir daí, eu comecei a ler coisas sobre comportamento animal e fui me apaixonando, assim, pelos primatas, pelo comportamento deles e como que eles agiam na sua sociedade. E, pensando nisso, eu quis criar uma página chamada Comportamento Primatológico. Essa página, hoje, ela tem mais ou menos 820 curtidas. Para uma página que tem um ano, é um número muito bom de curtidas dentro da página. E essa página eu resolvi criar para poder falar sobre o comportamento desses animais, né? Comportamento de primatas. Então, aqui tem textos meus que eu escrevo. Esses textos têm referência que eu gosto de colocar, referência das coisas que eu leio. Então, eu pego um tema específico, eu escrevo sobre e aí eu consigo divulgar dentro da página. Na página também eu consigo divulgar experimentos de comportamento animal. Consigo divulgar notícias, né? Que saem na mídia sobre primatas em geral. E aí, também a minha paixão por fazer a divulgação científica, que eu acho muito importante dentro da ciência, essa vertente. Que é tentar explicar para as pessoas como funciona de um modo muito mais simples. Então, aqui é para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, o que eu faço aqui na universidade e fora dela. Então, eu faço parte da comissão do sarau científico, que é um evento que acontece todos os últimos sábados do mês. Ou algum sábado que a gente determina nesse mês para a gente poder fazer esse evento. Que consiste em uma apresentação sobre um tema e onde a gente consegue debater esse tema com outras pessoas, né? É um modo de fazer com que os professores e os alunos se encontrem. Então, eu tenho um grupo de estudos etológicos Nicholas Timbergen, que eu também participo, que é o Genit. E dentro desse grupo, eu tenho dois subgrupos, desculpa, dois subgrupos que eu trabalho. Um que é o contágio científico, que é um grupo que foi criado para poder fazer divulgação de cursos que a gente dá do Genit. E de outras coisas mais. E o Labplan, no qual eu trabalho com planárias, né? Que é onde eu estou fazendo a minha, praticamente minha segunda iniciação científica. Fora da universidade, eu tive a oportunidade de entrar como estagiário no DEPAV3, onde eu trabalho com a fauna silvestre. E a oportunidade, como eu falei, de ter estagiado e ter feito iniciação científica no Museu de Zoologia da USP, com a professora Maria Isabel Landim, no qual eu me orgulho muito. E me fez me apaixonar tanto pelo animal que eu vou trabalhar, futuro animal que eu vou trabalhar no meu TCC. E as coisas que eu aprendi lá, não tem palavra para dizer. Então, vamos para o que interessa, vamos começar aqui a palestra. Então, a primeira coisa que eu coloco é esse título, que é O Espião Francês que Escrevia Livros. E eu vou explicar o porquê e vocês vão entender daqui a pouco. Isso aqui é a cena do novo filme, que estreou agora em 2017. Depois eu vou falar um pouco sobre ele mais para frente. Então, aqui, esse aqui é o Pierre Boulle. Pierre Boulle, ele nasce no ano de... em 20 de 2 de 1912, né? É... ele estudou engenharia eletrotécnica na Escola Superior de Eletricidade de Paris, em 1932. Ele acaba se formando, acaba desistindo da engenharia e acaba indo trabalhar em uma plantação de borracha na Malásia. É... então, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Boulle atua como agente secreto da inteligência da França, livre do Sudeste, no Sudeste Asiático. E, quando ele é descoberto, ele é tratado como traidor da pátria, né? Do Sudeste, na Ásia. E aí ele passa a trabalhar em campos escravos, né? Por 25 meses, que ficava mais ou menos na fronteira do Sudeste... Desculpa, do Sudeste, entre o Vietnã e o Camboja. E, nesse período, né? O Boulle, ele fica entre a vida e a morte por diversas vezes. Tanto pela situação precária que ele vivia, como por doenças e outras coisas mais. Nesse ano, enquanto ele estava nesse campo de concentração escravo, lá da Ásia... O Pierre, ele começa, pra passar o tempo, a escrever coisas, né? Então, ele volta pra França. Quando ele volta pra França, ele é condecorado pelo exército francês, pela sua atuação, né? Como agente secreto da inteligência francesa. E, em 1950, ele escreve seu primeiro livro, intitulado William Conrad. Que é esse livro aqui, que ele intitula como um romance de humor e de espionagem. Então, aqui nesse livro, o Pierre, ele já começa a colocar um pouco sobre sua vida. E falar um pouco sobre espionagem. E colocar uma pitada de humor. Então, além dos planetas dos macacos, que é o que eu vou falar hoje. Ele ficou muito famoso também, conhecido pelo grande sucesso. Que foi o livro A Ponte do Rio Kwai. Esse livro, ele foi transformado em filme. O roteiro é do próprio Bully, né? E esse filme, ele chega a ganhar o Oscar. De melhor roteiro e de melhor atuação. Infelizmente, em 1994, Pierre acaba morrendo por um súbito. Por uma doença causada, que era a diabetes. Então, eu vou falar um pouco sobre a obra, né? Esse aqui é o livro Plano dos Macacos, né? Como eu disse, escrito por Pierre Bully. Esse livro, ele foi escrito na década de 60, 1963. Essa é a nova edição, né? Que vocês estão vendo aí na foto. E dentro dessa nova edição, a gente tem uma entrevista muito interessante com o Pierre Bully. No qual ele fala sobre o livro, sobre o sucesso. E sobre os filmes que foram feitos a partir do livro que ele escreveu. É uma coisa interessante desse livro. Que muitos consideram esse livro como um livro de ficção científica. Mas o próprio Bully diz que esse livro é um romance, na verdade. Que ele não considera esse livro como um livro de ficção científica. E isso completa meu relatório final até a nossa aterrissagem. Agora estamos totalmente no automático, por conta dos computadores. Eu já levei a tripulação ao sono profundo e estarei com eles logo. Em menos de uma hora, fará seis meses que deixamos cabo Kennedy. Seis meses no espaço infinito. Quer dizer, pelo nosso tempo. De acordo com a teoria do Dr. Hassler, de viajar numa velocidade próxima da luz, a Terra envelheceu aproximadamente 700 anos, desde que a deixamos. E nós não envelhecemos nada. É. Deve ser assim. Isto é provavelmente verdade. Os homens que nos enviaram a esta jornada já morreram e se foram há muito. Você que está me ouvindo agora é de uma geração diferente. Eu espero que seja de uma melhor. Eu deixei o século XX sem pesar, mas, bem, há uma outra coisa. Se há alguém ouvindo, isto não é nada científico. É puramente pessoal. Visto daqui de fora, tudo parece diferente. A curvatura do tempo e espaço é ilimitada. Isto sufoca o ego de um homem. Eu me sinto sozinho. Isto é tudo. Agora me diga. Será que o homem, esta maravilha do universo, este glorioso paradoxo que me mandou as estrelas, ainda faz guerra com os irmãos? E deixa as crianças do vizinho na miséria? E deixa as crianças do vizinho na minha vida. E deixa as crianças do vizinho na minha vida. E deixa as crianças do vizinho na minha vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto